E se alex só vive em clima de São João, volume 3, vamos embora! Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão, eu sem você não dá não. Toqueiro sem cavalo não derruba boi no chão, eu sem você não dá não. Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão, eu sem você não dá não. Toqueiro sem cavalo não derruba boi no chão, eu sem você não dá não. Começou a vaqueja e a galera acompanhada, eu aqui sem você. É quase madrugada e ainda não peguei nada, só pensando em ti. Eu até já decantado e quase toda mulherada, procurei no amor. Aqui nada deu mais certo, acho que levei o zero, o louco do quem falou. Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão, eu sem você não dá não. Cajueiro sem cavalo não derruba boi no chão, eu sem você não dá não. Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão, eu sem você não dá não. Cajueiro não dá limão, coqueiro sem cavalo não derruba boi no chão, eu sem você não dá não. Começou a vaqueja e a galera acompanhada, eu aqui sem você. Cajueiro sem cavalo não derruba boi no chão, coqueiro não derruba boi no chão, coqueiro não derruba boi no chão, o louco do quem falou. Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão, eu sem você não dá não. Cajueiro sem cavalo não derruba boi no chão, eu sem você não dá não. Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão, eu sem você não dá não. Cajueiro sem cavalo não derruba boi no chão, eu sem você não dá não. Alex ao vivo, vivo, em crime de sanzão, volume 3. E vem mais um! Eita, vamos se apaixonar! Eita, mulher bandeira, rapaz! Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez você foi me trair Agora arrependida quer voltar a trair Já deu! Cansei de suas mentiras mal contadas E se não acredito em conto de fada Não adianta vir com baixaria E morreu um homem carinhoso, fiel que te amava Pega o elevador, a sua mala invasa Tô avisando agora a portaria Que você não entra mais Alô porteiro, tô ligando só pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chama o táxi que ela vai pagar Alô porteiro, tô ligando só pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Mulher bandida, rapaz, comigo é assim! Vem de suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez Foi me trair E agora arrependida quer voltar a trair Já deu! Cansei de suas mentiras mal contadas E se não acredito em conto de fada Não adianta vir com baixaria Morreu um homem carinhoso, fiel que te amava Pega o elevador, a sua mala invasa Tô avisando agora a portaria Que você não entra mais Alô porteiro, tô ligando só pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desce aí com o dinheiro Chama o táxi que ela vai pagar Alô porteiro, tô ligando só pra te avisar Alô porteiro, tô ligando só pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desce aí com o dinheiro E chama o táxi que ela vai pagar Alô porteiro, tô ligando só pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Música Somos a minha choradeira Olha Música 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 E essa também pros corações apaixonados Em vida de São João, como em três Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que o certo dia A vida nos separa em outra estação Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar A lágrima tá despedida Não estarei por perto pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor E do nosso amor Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Seu carinho pela vida fora Antes que o fim para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que o certo dia A vida nos separa em outra estação Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar Seu sorriso a me iluminar As lágrimas tá despedida Não estarei por perto pra enxugar Eu quero viver a vida, quero flores e vida colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida, quero flores e vida colhidas no jardim do amor e do nosso amor Mandem-se uma guitarra para o meu irmão Que o seu amor agora E esse é o Alex O Vivo, em clima de São João, e essa é pra minha vaqueira A vaqueja da pumba, pumba para um motel, na boiada eu sou carra Na cama eu sou cruel, o uísque, ré de puro e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro A vaqueja da pumba, pumba para um motel, na boiada eu sou carra Na cama eu sou cruel, o uísque, ré de puro e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Mandei lavar meu carro, regulei o paredão, juntei os meus cavalos, quarto de milha, lasão Peguei a minha cérela, espora, luva e chicote Botei os meus cavalos lá pra cima do repór Já comprei a bebida, convidei a mulherada Pegou fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Na vaquejada pumba, pumba para um motel, na boiada eu sou carra Na cama eu sou cruel, o uísque, ré de puro e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Na vaquejada pumba, pumba para um motel, na boiada eu sou carra Na cama eu sou cruel, o uísque, ré de puro e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Na vaquejada pumba, pumba para um motel, na boiada eu sou carra No cama eu sou cruel, o uísque, ré de puro e o bolso cheio de dinheiro Na cama eu sou cruel, uísque, ré de puro e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Itamquei lavar meu carro, me glulei o paritano Tutei os meus cavalos, 4 de milha, lasandas Juntei os meus cavalos, 4 de milha, lasandas Peguei as minhas céres, porra, luva e chicote Tutei os meus cavalos lá pra cima do repór Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Na vaquejada privada, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque, rédeco e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaquinho Na vaquejada privada, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque, rédeco e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaquejado Esse Alex é vivo, vivo Esse Alex é vivo, em clima de São João Vamos embora O bem te vi, o bem te vi A sabia, a sabia já E a lua só olhou pro sol E a chuva abençoou O vento diz, ela é feliz A que aqui sabe Por que, por que, por qual será O sapo se entregou Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor O meli tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor E o vento diz, ela é feliz A que aqui sabe A que aqui sabe Por que, por que, por qual será O sapo se entregou O sapo se entregou Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Vamos lá Vamos lá Vitarrinha choradeira E vem mais uma, vamos embora É o melhor Sanjão do mundo Eu esse ano vou-me embora pro Sertão Pra dançar pelo Sanjão, farinha pra mais de mil Beijos velhoes a tirar de granadel E a moçada no terreiro tira fogo sem pozinho Eu esse ano vou-me embora pro Sertão Dançar pelo Sanjão, farinha pra mais de mil Beijos velhoes a tirar de granadel E a moçada no terreiro tira fogo sem pozinho E a menina dá pra brincar de anel, amor e café, sempre na mesa E as moreninhas pra sempre com alegria, quando for no outro dia tem bochada com certeza Eu esse ano vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, pra riar pra mais de mim Ter os velhotes a tirar de granadeira e a moçada no terreiro, tiram fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, pra riar pra mais de mim Ter os velhotes a tirar de granadeira e a moçada no terreiro, tiram fogo sem fuzil E a menina dá pra brincar de anel, amor e café, sempre na mesa E as moreninhas pra curtir com alegria, quando for no outro dia tem bochada com certeza E a menina dá pra brincar de anel, amor e café, sempre na mesa E as moreninhas pra curtir com alegria, quando for no outro dia tem bochada com certeza Eita safoninha choradeira, vamo se mar, vamo se mar, vamo se mar Ei, vamo se mar, esse Alex ao Rio, em clima de São João, volume 3 Oi, esquenta moreninha, esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta moreninha, esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração Vamos ao botequim, só pra se ficar melhor, tomar umas e outras cair dentro do forró Porque uma ressaca no meu colo tá seguro, ficar agarradinho, vem juntinho atrás do muro Tem boi na linha, tem, 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 que jovo canivete, sou seu meu bem Tem boi na linha, tem, 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 que jovo canivete, sou seu meu bem Oi, esquenta moreninha, esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta moreninha, esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração Vamos ao botequim, só pra se ficar melhor, tomar umas e outras cair dentro do forró Porque uma ressaca no meu colo tá seguro, ficar agarradinho, vem juntinho atrás do muro Tem boi na linha, tem, 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 que jovo canivete, sou seu meu bem Tem boi na linha, tem, 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 que jovo canivete, sou seu meu bem Eita, vamos embora Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda, eu vou pagodear Pra festejar suas mãos e só no arraia Tem milho no acervão de quebrar E tem moça bonita, doidinha pra namorar Tem geni e papo, canji e caca E tem um saponê pra tocar pra nós dançar Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me espalhar Como é que é quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda, eu vou pagodear Pra festejar seu João e só no arraia Tem milho no acervão de quebrar E tem moça bonita, doidinha pra namorar Tem geni e papo, canji e caca E tem um saponê pra tocar pra nós dançar Tem geni e papo, canji e caca E tem um saponê pra tocar pra nós dançar Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda, eu vou pagodear Pra festejar seu João e só no arraia Tem milho no acervão de quebrar E tem moça bonita, doidinha pra namorar Tem geni e papo, canji e caca E tem um saponê pra tocar pra nós dançar Tem geni e papo, canji e caca E tem um saponê pra tocar pra nós dançar Tem geni e papo, canji e caca E tem um saponê pra tocar pra nós dançar Tem geni e papo, canji e caca E tem um saponê pra tocar pra nós dançar Esse é o alérgico só vivo em clima de São João Vem amor, vem cair na brincadeira Vem brincar a noite inteira até o dia clarear Vem amor, vem cair nos meus braços Desce quem quiser que fale, deixa o povo falar Vem amor, vem fazer de mim brinquedo Meu pedaço de chamego pra ver o que é que dá Eu quero ver você bem bonitinha, cheirosinha, gostosinha Só pra ser minha mulher Eu quero ver você bem bonitinha, cheirosinha, gostosinha Só pra ser minha mulher Quero ver você, quero te amar Fica louco de desejo, eu quero te adorar Quero ver você, quero te amar Fica louco de desejo, eu quero te adorar Vamos embora, é nóis, é nóis Vem amor, vem cair na brincadeira Vem brincar a noite inteira até o dia clarear Vem amor, vem cair nos meus braços Desce quem quiser que fale, deixa o povo falar Vem amor, vem fazer de mim brinquedo Meu pedaço de chamego pra ver o que é que dá Eu quero ver você bem bonitinha, cheirosinha, gostosinha Só pra ser minha mulher Eu quero ver você bem bonitinha, cheirosinha Só pra ser minha mulher Quero ver você, quero te amar Fica louco de desejo, eu quero te adorar Quero ver você, quero te amar Fica louco de desejo, eu quero te adorar Quero ver você, quero te adorar Quero ver você, quero te amar Fica louco de desejo, eu quero te adorar Fica louco de desejo, eu quero te adorar Quando eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo, na rua de coça cor Quando eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo, na rua de coça cor Parecia até no frevo, naquele vai e não vai Parecia até no frevo, naquele cai e não cai Vem cá, coça, do saco dança agora Pra dança do coça, não deixa a coça de fora Vem cá, coça, do saco dança agora Pra dança do coça, não deixa o coça de fora Vem cá, coça, do saco dança agora Dançando pagode russo, na rua de coça cor Parecia até no frevo, naquele vai e não vai Parecia até no frevo, naquele cai e não cai Parecia até no frevo, naquele vai e não vai Parecia até no frevo, naquele cai e não cai Eita, vamos embora Isso é o Alex Alvito Em clima de São João, volume 3 Vamos embora, coça, vamos nós Haha, é bom demais Em clima de São João, volume 3 É o Alex Alvito Aproveita, gente, que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar Eita, coisa boa, eita pessoa Coisa que apanha boa, vamos gente aproveitar Eita, coisa boa, eita pessoa Coisa que apanha boa, vamos gente aproveitar E o resto lengo desse pole não é mole Todo mundo aqui se pole com seu resto legal E o safoneiro que não toca o resto lengo Quando faz um lengo lengo Bota pra improvisar Aproveita, gente, que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar Eita, coisa boa, eita pessoa Coisa que apanha boa, vamos gente aproveitar Eita, coisa boa, eita pessoa Coisa que apanha boa, vamos gente aproveitar E o resto lengo desse pole não é mole Todo mundo aqui se pole com seu resto legal E o safoneiro que não toca o resto lengo Quanto mais um lengo lengo Bota pra improvisar É o melhor São João do mundo E essa é do bem, vamos embora Ave Maria Eu fiz uma folgueirinha Me esperando, meu amor E tomou conta do terreno E o forró se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Fui andar atrás de a sótua, beleza que exige Lá, 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 lá Eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcançar Meu amor já me descia Te arraio, astro na areia Minha sereia São João é o amor Te arraio, astro na areia Minha sereia São João é o amor Eu fiz uma folgueirinha Te arraio, astro na areia Me esperando, meu amor E tomou conta do terreno E o forró se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Fui andar atrás de a sótua, beleza que exige Lá, 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 lá Eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcançar Meu amor já me descia Te arraio, astro na areia Minha sereia São João é o amor Te arraio, astro na areia Minha sereia São João é o amor Te arraio, astro na areia Minha sereia São João é o amor Te arraio, astro na areia Minha sereia São João é o amor E a fogueira queima, queima Queimou E a fogueira queima, queima Queimou E a sapona quando toca Pirim, pirim, pirim É o forró que tá na hora Pirim, pirim, pirim E a sapona quando toca Pirim, pirim, pirim É o forró que tá na hora Pirim, pirim, pirim É tão gostoso um forró bem animado Se escuta salvadeado Da morena no salão É da São Pedro, só tem um padroeiro Que auxilie o matrimonho a ser tanto em casa Metei Você gosta de mim, ô neguinho Eu também de você, ô neguinho Vou pedir a seu pai, ô neguinha Pra me casar com você E a fogueira queima, queima Queimou E a japô, que a japô A japô, que a japô A japô, que a japô E a fogueira queima, queima Queimou E a japô, que a japô A japô, que a japô É o favorito, sou Sésar Mais Alec, São Vivo E clima de São João E a fogueira queima, queima, queimou E a japona quando chora, pirim, pirim, pirim É o farró que tá na hora, pirim, pirim, pirim E a japona quando toca, pirim, pirim, pirim É o farró que tá na hora, pirim, pirim, pirim É tão gostoso, um farró bem animado Disco do sapateado, da morena no salão É da São Pedro, só tem um bagueiro Canceli o matrimônio, ação tanto em casa, menteiro Você gosta de mim, ô neguinho Eu também de você, ô neguinha Vou pedir a seu pai, ô neguinha Pra me casar com você Você gosta de mim, ô neguinha Eu também de você, ô neguinha Vou pedir a seu pai, ô neguinha Pra me casar com você E a fogueira queima, queima Queimou E a japona, e a japona, e a japona Que a japona, e a japona E a fogueira queima, queima Queimou Viaja fogo, viaja fogo, viaja fogo, viaja fogo Esse é o Alex Alvino, que se ainda vai ser no terreiro da fazenda Que a japona vai roca, no terreiro da fazenda Quero todo mundo lá No terreiro da fazenda vai ter gente pra danar No terreiro da fazenda, ou fala ser balacia No terreiro da fazenda Em janeiro fiz a broca, fevereiro queimei Nunca mais choro em março, eu plantei samiei Em maio já tem milho e São João pra festejar Convidei o safoneiro, quero todo mundo lá Que a riuna vai roca, no terreiro da fazenda Quero todo mundo lá No terreiro da fazenda vai ter gente pra danar No terreiro da fazenda, ou fala ser balacia No terreiro da fazenda E a riuna vai roca, no terreiro da fazenda Quero todo mundo lá No terreiro da fazenda vai ter gente pra danar No terreiro da fazenda, eu balancei, balancei No terreiro da fazenda em janeiro Fiz a droga, fevereiro queimei Nunca mais chovei, maço eu plantei, samiei Meio de maio já tem milho, São João pra festejar Convidei o sanfoneiro, quero todo mundo lá E a Riuna vai rocar No terreiro da fazenda, quero todo mundo lá No terreiro da fazenda, vai ter gente pra danar No terreiro da fazenda, eu balancei, balancei No terreiro da fazenda, e a Riuna vai rocar No terreiro da fazenda, eu quero todo mundo lá No terreiro da fazenda, vai ter gente pra danar No terreiro da fazenda, eu balancei, balancei No terreiro da fazenda Inscreva-se em qualquer forma Inscreva-se em qualquer forma É subindo fumaceiro pro lado das capoeiras Fumaça, 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 pão e guá Vai cair chuva, milha, molha, pão fogueteiro Nessa vida de maquete, todo mundo é carnaval E o povo pulando brinde, e o povo tocando trina E todo mundo azucrina, manda forró pro ar Caju novo e madurini, da água sai correnteza Da mulher que era beleza, todo mundo mandando é bangarã No inverno faz um frio, tem o meu peito vazio, pra você se anear O teu beijo é sedutor, mas teu corpo tem calor, pensamento quer roar Eu subi no fumaceiro, pro lado das capoeiras Fumaceiro, fumaceiro, fumaça, pão e o ar Vai cair chuva, miúda, molha, pão fogueteiro E essa vida de bagueiro, todo mundo é carnaval E o povo pulando brinde, e o povo tocando trina E todo mundo azucrina, manda forró pro ar Caju novo e madurini, da água sai correnteza Da mulher que era beleza, flor de banana é bangarã E no inverno faz um frio, tem o meu peito vazio, pra você se anear O teu beijo é sedutor, mas teu corpo tem calor, pensamento quer roar Anísio na guitarra, parabéns Meu coração é uma fogueira Queimando em lutas e canções No ventre da noite Solto como lua da imensidão Filhos da força e da beleza Brincando em roda no salão Mirando as estrelas Que derramam flores pelo chão Linda é cantar a raiz Fazer o meu povo feliz Nas mãos da fantasia Nas ervas da alegria Que deságua no luar Que deságua no luar Viver o céu Adeus a lua Viver o amor mirando a lua Viver o céu Adeus a lua Viver o amor mirando a lua Viver o amor mirando a lua Viver o amor mirando a lua No ventre da noite Viver o amor mirando a lua 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 E eu, eu, ai, 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 eu, eu Ai, 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 eu, eu Ai, 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 ai A minha espada é uma amostra que canto Voando leve livre como um barda Você me veja aqui perto gritando Olho pra vir a fantasia real A esperança é uma festa de fogo Que faz arder em meu coração Eu canto e grito de novo Mas se faz neste mundo reunião Eu, eu, alha, alha, alha Eu, 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 ai, 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 ai Eu, eu, alha, alha, alha Eu, eu, alha, alha, alha Eu, eu, alha, alha A minha espada é uma prova que canto O mando leve livre como um pardal Você me veja aqui perto brincando Olho pra vida a fantasia real A esperança é uma flecha de fogo Que faz dar ver em meu coração Eu canto e grito de novo Paz desse mundo e união Eo, eo... Em clima de São João, Alex ao vivo, volume 3 Master de Estúdio gravando tudo ao vivo Cada estrela brilhar na cabeleira e o galope acordar na beira Entre minhas canções da vó e a abeira e na lua de mar de prateira No cometa do forró, bordo, baião e nas cores da cauda do pavão Trance barro, areque, zumbado, trance linda lua e grande coração E tenha fé no azul que tá no frevo, que o azul é gol da alegria No cavalo, uma baby sem relevo, no galope de Olinda, na Bahia E tenha fé no azul que tá no frevo, que o azul é gol da alegria No cavalo, uma baby sem relevo, no galope de Olinda, na Bahia Em clima de São João Quando a estrela brilhar na cabeleira e o galope acordar na beira Entre minhas canções da goiabeira e da lua de mar de prateira No cometa do forró, bordo, baião e nas cores da cauda do pavão Trance gato, areque, zumbado, trance linda lua e grande coração E tenha fé no azul que tá no frevo, que o azul é gol da alegria No cavalo, uma baby sem relevo, no galope de Olinda, na Bahia E tenha fé no azul que tá no frevo, que o azul é gol da alegria No cavalo, uma baby sem relevo, no galope de Olinda, na Bahia Esse ano é só o vivo Esse é o Alex ao vivo Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou no meu caminho, me fez ter muito caro Fez mais uma de amor E foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou no meu caminho, me fez ter muito caro Fez mais uma de amor Meu amor, que eu sinto é É o calor que você me faz Eu sem você é pedaço de mau caminho É de lirar o que eu sei devagarinho E ver não é vagão, sou pelo ar A esperança de te ver, te encontrar Quando te vejo, fico louco de desejo Pergunta a Deus se é amor, o que é que há Só sei dizer que fico louco atrás de um beijo E penso até que vou morrer de tanto amar Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou no meu caminho, me fez ter muito caro Fez mais uma de amor Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou no meu caminho, me fez ter muito caro Fez mais uma de amor Anizo na guitarra, bora véi Obrigado em Pimpiri, terra bom Foi Deus, foi Deus Foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou no meu caminho, me fez ter muito caro Fez mais uma de amor Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou no meu caminho, me fez ter muito caro Fez mais uma de amor E o amor que eu sinto é É o calor que você me faz Eu sem você é pedaço de mau caminho É delirar, porque eu sei devagarinho Te ver não é vagão, sou pelo ar A esperança de te ver te encontrar Quando te vejo, fico louco de desejo Pergunta a Deus se amor quer guiar Só sei dizer que fico louco atrás de um beijo E penso até que vou morrer de tanto amar Foi Deus, foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim Colocou no meu caminho, me fez ter muito caro Fez mais uma de amor E foi Deus, foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim Colocou no meu caminho, me fez ter muito caro Fez mais uma de amor Alex ao vivo Haha, é bom demais São João 2014 Ao vivo em Bimirim Meu coração é uma fogueira Queimando em gotas e canções No ventre da noite Solto como lua da imensidão Filhos da força e da beleza Brincam de rodas no salão Mirando as estrelas Que derramam flores pelo chão E não é cantar a raiz Ver o meu povo feliz Nas mãos da fantasia Nas águas da alegria Que desaguam no lua Que desaguam no lua Viver o céu Adeus a lua Viver o amor Mirando a lua Viver o céu Adeus a lua Viver o amor Mirando a lua Poxa negão Naniso na guitarra Bora velho Sai do chão galera Em greve de São João Meu coração é uma fogueira Queimando em gotas e canções No ventre da noite Solto como lua da imensidão Filhos da força e da beleza Brincam de rodas no salão Brincam de rodas no salão Mirando as estrelas Que derramam flores pelo chão Pois linda é cantar a raiz Ver o meu povo feliz Nas mãos da fantasia Nas águas da alegria Que desaguam no lua Que desaguam no lua Viver o céu Adeus a lua Viver o amor Mirando a lua Viver o amor Mirando a lua É o poporre do sucesso Vamos te matar Vou caminhando entre flores e guerras Vou deslizando entre o bem e o mal Um pouco louco entre monstros e ferras Sou cavaleiro do juízo final A esperança é uma flecha de fogo Que faz arder em meu coração Eu canto e grito de novo Mas nesse mundo em união Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu A minha espada é uma amostra que canto Voando leve livre como um pardal Você me veja aqui perto brigando Olho pra vida fantasia real A esperança é uma flecha de fogo Que faz arder em meu coração Eu canto e grito de novo Vai nesse mundo em um coração Vai nesse mundo em união Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Se va! Alex Orville, Alex Orville E se alexar vivo E clima de São João O seu Paulo e Paulinho Anísio na guitarra Até estou no meu pé Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira-mar Vem te ver as canções da goiabeia Vem da lua de Marte pra chegar No cometa do forró ao bó do baião Vem nas cores da cauda do bau Sanzibar, tubaregs e batutas Vem da lua de grande coração E tenha fé no azul que tá no frevo Que o azul é a cor da alegria No cavalo, mambebe Sem relevo No galope de Olinda Na Bahia Tenha fé no azul que tá no frevo Que o azul é a cor da alegria No cavalo, mambebe Sem relevo No galope de Olinda Na Bahia Ao vivo Alex ao vivo Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira-mar Vem te ver as canções da goiabeia Vem da lua de Marte pra chegar No cometa do forró ao bó do baião E nas cores da cauda do bau Sanzibar, tubaregs e batutas Vem da lua de grande coração Como é que é? Vai, 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 vai E tenha fé no azul que tá no frevo Que o azul é a cor da alegria No cavalo, mambebe Sem relevo No galope de Olinda Pra Bahia E tenha fé no azul que tá no frevo Que o azul é a cor da alegria No cavalo, mambebe Sem relevo No galope de Olinda Pra Bahia Galera de Bimini Aquele abraço Vamos recordar Eita Eita Mas quem trabalha Não tem onde morar Quem não chora Dorme com fome Mas quem tem nome Joga prata no ar O tempurma Eita o tempo escuro Na memória O tempo é quente E o dragão é morais Vamos embora De repente Vamos embora Sem demora Vamos à frente E para trás Não dá mais É ser feliz no lugar É sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas um dia Que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas um dia Que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar É que as pedras vão cantar É moral Meu amigo quer de produções Olha aquela prazer E me vira em terra boa Obrigado pelo carinho É todo isso meu Vai Foi O vento diz A sábia sabia já E a lua sonhou pro sol E a suba abençoou O vento diz Ela é feliz A de aqui sabe Por que, por que, por que, por qual será O sapo se entregou Ele, ele, ele Ele tomou um banho de água fresca Do lindo lago do amor Maravilhosamente em clara água Do lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca Ele tomou banho de água fresca Do lindo lago do amor Maravilhosamente em clara água Maravilhosamente em clara água Do lindo lago do amor Ele tomou banho de água fresca Do lindo lago do amor Maravilhosamente em clara água Do lindo lago do amor Como é que é? Ele tomou um banho Do lindo lago do amor Maravilhosamente em clara água Do lindo lago do amor Maravilhosamente em clara já Boa demais Boa demais Maravilhosamente em clara água Vai 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 Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode rus, na boate com sacou Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode rus, na boate com sacou Parecia ter um freio, naquele vai e não vai, parecia ter um beijo, naquele cai e não cai Vem cá, com saco, com saco, dança agora, pra dançar do com saco, não fica com saco fora Vem cá, com saco, com saco, dança agora, pra dançar do com saco, não fica com saco fora Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode rus, na boate com sacou Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode rus, na boate com sacou Parecia ter um freio, naquele vai e não vai, parecia ter um beijo, naquele cai e não cai Parecia ter um freio, naquele vai, parecia ter um beijo, naquele cai Vem cá, com saco, com saco, dança agora, pra dançar do com saco, não deixa com saco fora Vem cá, com saco, com saco, com saco, dança agora, pra dançar do com saco, não deixa com saco fora Vamos senhor Vamos senhor Boa demais Tchê, tchê Ô senhor Paulinho, esse é a moral Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me espalhar Como é que é, quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda, eu vou pagodear, na festa da Sanzão, só no arraia, tem milho num acervão de quebrar E tem moça bonita, doidinha pra namorar, tem geni, papo, canji e cacá E tem um saponê, tocando pra nó dançar Tem geni, papo, canji e cacá E tem um saponê, pra tocar pra nó dançar Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda, eu vou pagodear, na festa da Sanzão, só no arraia, tem milho num acervão de quebrar E tem moça bonita, doidinha pra namorar, tem geni, papo, canji e cacá E tem um saponê, tocando pra nó dançar Tem geni, papo, canji e cacá E tem um saponê, pra tocar pra nó dançar Tem geni, papo, canji e cacá E tem um sanfone pra tocar pra nós dançar Tem geni e papo, canxi e canca E tem um sanfone pra tocar pra nós dançar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda, eu vou pagodear A gente já sai do ano, só no arranhar Tem mil no acervão de quebra E tem moça bonita, doidinha pra namorar Tem geni e papo, canxi e canca E tem um sanfoneiro tocando pra nós dançar Tem geni e papo, canxi e canca E tem um sanfoneiro tocando Tem geni e papo, tem canxi e canca E tem um sanfoneiro tocando Tem geni e papo, canxi e canca E tem um sanfoneiro pra tocar pra nós dançar E tem um sanfoneiro tocando E tem um sanfoneiro tocando Vem amor, vem cair na brincadeira Vem brincar a noite inteira até o dia clarear Vem amor, vem cair nos meus braços E se quem quiser que fale, deixa o povo falar Vem amor, vem fazer de mim brinquedo Vem amor, vem cair nos meus braços Eu quero ver você bem bonitinha Vem amor, vem cair nos meus braços Vem amor, vem cair na brincadeira Vem brincar a noite inteira até o dia clarear Vem cair nos meus braços E se quem quiser que fale, deixa o povo falar Vem fazer de mim brinquedo Meu pedaço de chameu Só pra ver que é que dá Eu quero ver você bem bonitinha Cheirosinha, gostosinha Pra ser minha mulher Eu quero ver você bem bonitinha Cheirosinha, gostosinha Pra ser minha mulher Quer ver você, quero te amar Fica louco de desejo, eu quero te adorar Quer ver você, quero te amar Fica louco de desejo, eu quero te adorar Esse é Alex Alvim Em clima de São João 2014 A subir, fumacer, pular das capoeiras Fumaceiro, fumaceiro Fumaça, cola e o ar Vai cair chuva, miúda, molha Pó fogueteiro Nessa vida de vaqueiro Todo mundo é carnaval E o povo pulando brinde E o pobre tocando trina E todo mundo a sucrina Manda porra pro ar Gacha o dor maduro E da água sai correnteza Da mulher que é da beleza Todo mundo não é bancarado O inverno faz o frio Tenho meu peito vazio Pra você se anear O teu beijo é sedutor Mas teu corpo tem calor Pensa o medo, quer voar É Dona Anísio na guitarra Bora velha E oi Que bem, miúda, terra boa Vamos lá Tá subindo, fumaceiro Pula das capoeiras Fumaceiro, fumaceiro Fumaça, cola e o ar Vai cair chuva, miúda, molha Pó fogueteiro Nessa vida de vaqueiro Todo mundo é carnaval E o povo pulando brinda E o povo tocando trina E todo mundo a sucrina Manda porra pro ar Gacha o dor maduro Da água sai correnteza Da mulher que é da beleza Flora, banana, é mangará No inverno faz o frio Tenho meu peito vazio Pra você se anear O teu beijo é sedutor Mas teu corpo tem calor Pensa o medo, quer voar Esse Alex Alvime, creme de São João Alvime, voo Eita nóis E essa é do meu amigo Assisão Um abraço pra Serra Talhada A Riuna vai rogar No terreiro da fazenda Quero todo mundo lá No terreiro da fazenda Vai ter gente pra danar No terreiro da fazenda Vou balançar, balancear No terreiro da fazenda Em janeiro se faz troca Fevereiro queimei Portanto, choveu em março Eu plantei, samiei Mês de maio já tem milho Já tem o de bíblia Convidei o saponeiro Quero todo mundo lá Que a Riuna vai rogar No terreiro da fazenda Quero todo mundo lá No terreiro da fazenda Vai ter gente pra danar No terreiro da fazenda Toma, balancear E balançar Então se vai Oi Boa, só fala em Paulinho É bom demais A Riuna vai rogar No terreiro da fazenda Quero todo mundo lá No terreiro da fazenda Vai ter gente pra danar No terreiro da fazenda Não balancei, balancear No terreiro da fazenda A Riuna vai rogar No terreiro da fazenda Quero todo mundo lá As neguinhas vão pra lá No terreiro da fazenda Não balancei, balancear E a fogueira queima, queima Queimou Haja fogo e haja fogo Haja fogo e haja amor E a fogueira queima, queima Queimou Haja fogo e haja fogo Haja fogo e haja amor E a safonda quando chora Pirim, pirim, pirim É o forró que tá na hora Pirim, pirim, pirim E a safonda quando toca Pirim, pirim, pirim É o forró que tá na hora Pirim, pirim, pirim É tão gostoso Um forró bem animado Cisco de sabateado Da morena no salão Pedra São Pedro Só tem o padroeiro Que auxiliei o matrimônio A santo Antônio em casamento Você gosta de mim, ô neguinha Eu também de você, ô neguinha Vou pedir a seus pais, ô neguinha Pra me casar com você Você gosta de mim, ô neguinha Eu também de você, ô neguinha Vou pedir a seus pais, ô neguinha Pra me casar com você E a fogueira queima, queima Queimou Queimou Azafou, que azafou Azafou, que azafou E a fogueira queima, queima Queimou Azafou, que azafou Azafou, que azafou E a safou, que azafou Pirim, 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 pirim É o forró que tá na hora Pirim, pirim, pirim É tão gostoso Um forró bem animado Cisco de safateado Da morena no salão Pedra São Pedro Só tem o padroeiro Que auxiliei o matrimônio A santo Antônio em casamento Você gosta de mim, ô neguinha Eu também de você, ô neguinha Vou pedir a seus pais, ô neguinha Pra me casar com você Você gosta de mim, ô neguinha Eu também de você, ô neguinha Vou pedir a seus pais, ô neguinha Pra me casar com você E a fogueira queima, queima Queimou Aja fogo e aja fogo, aja fogo e aja mor E a fogueira queima, queima, queimou Aja fogo e aja fogo, aja fogo e aja mor Eita, porrozão, Alex Alvim Esse é Alex Alvim, em clima de São João 2014 é moral, vamos cimar! Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor Tomou conta do terreiro, e o fará se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a dádiva da sorte, a beleza que estia Tchau lá lá, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre é o nosso amigo, a moça me dizia Te arraio, rastro na areia Minha sereia, São João é o amor Te arraio, rastro na areia Minha sereia, São João é o amor Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor Tomou conta do terreiro, e o fará se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a dádiva da sorte, a beleza que estia Tchau lá lá, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre é o nosso amigo, a moça me dizia Te arraio, rastro na areia Minha sereia, São João é o amor Te arraio, rastro na areia Minha sereia, São João é o amor Eita nóis São João 2014 Alguém vem mimirim Múcio vai Dois, dois, dois Dois, dois, dois Dois, dois, dois Dois Dois